Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Assopra! 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 Assopra, Dudu! Vai lá, vocês dois, para tirar foto. Tira! Êêêêêê! Quando o pessoal mata, ele para! Quer assoprar? Assopra aqui! Eu não! Vai, meu filho! Vai pra cá! Um pouquinho? Vai pra cá! Vai pra cá! Assopra! Pera aí, filho! Vem, vem, vem!